No Novo Sile, Bitch Dor, glocada, cromada, nascida Dor, pente, porra, vusil, sem coleira Dor, fuzil, tá de pente alocado Mas na tropa não tá pra brincadeira Ford voado não tira da vida Tchopa cromada no auge da vida Vou roubar tesouro, foda essa polícia Não rouba pra crona, foda essa polícia Crime no sangue, bate de frente com a gangue Glock no cinta com o Nike arrogante Marra de droga, fugir que é passante Eu falo merda, bala na polícia Não temo minha morte, quero que se foda Seu moleque doido, não fode, te quebro Minha tropa enjoada, te raja no meio Cinco granada, colete, fuzil Buraco intocada com várias de mil Polícia mandado, vai tomar no cu Eu fiz muita grana que você não viu Todo dourado, me visto de grifo Tudo que tu usando foi comprado a vista Eles querem me cobrar demais Logo, logo, vou tá fora de vista Pescoço dourado, jacaré abordado Hoje eu me sinto sujeito importante Busquei pra tropa com a peixe da moda Sou de culpa, puta, ela chega no instante Puso pesado, relógio de ouro Indica, tá caro e me chama de daddy Puta safada, te deixei sem roupa Ela é safada, quer chupar minha folha Eu sou de gangue, eu me chamo de daddy Mas de dergonto dentro da minha bag Menor de idade, eu vivo de daddy Menor fodido, vê se tu me esquece Puta safada, de quanto me chupa Toda tarada sentando na chapa Muito gostoso nela, mas amiga Pistola por alto, sei que ela já para Magra de mar, tu nunca duvidas Essa minha tropa do mal, só temendo de raça Vive o que fala, tu não vive nada Tu fala o que vive, tua vida é uma farsa Cena de merda, me chama de fake Só porque sou branco de cabelo liso Se bater de frente, dropado o carro A gente tá carregado, vai ficar fudido E aí Flaco, rola o back Chapa tá no coach, pega esse traçante Pode até correr, mas sabe que tu não vai longe Chapa tá no coach, pega esse traçante Pode até correr, mas sabe que tu não vai longe Bala atravessada, que bloqueio rajada Liberto de ouro, eu não lembro pra mais nada Sabe que eu sou gangue, não é pelo estilo Olha pra minha cara, dente coberto de prata Te estalo sem pena, isso não é breve Fio no teu barro de clope, uma kawazak Nego de mão leve, isso não dá mole Se a cara que dorme, sabe que vai virar bolsa Prato no meu morro, que tu vai me ver de glock Vai ser no teu barro de pico, nós tava forte Fumando com os cria de raça, nós overpose Porto varão, bebendo é que nunca tive porte Na primeira sola, bate o monte ou milhão Vem na relicrime, só de loja e dos irmão Polo dela com a China, que ouro no meu cordão Todo de vermelho, cecil, meu Bala nesse expulso, só tem minha nova celão Marra de bandido, só porque fuma balão Tiro de granada, pera, será meu oitão Roubei teu relógio, porque tu é vacilão Porta no Lacoste, rouba uma loja de bife Dois antiportada, que tu não vê na vitrine Dominei a cena, rei J, então fez o beat Pode perturbar, mas eu nunca vou fazer beat Droga muito cara, puta, fuma no rachixe Minha tropa abusada, pode escolher qualquer uísque Só puta safada, sei que tu quer chupar o daddy Já tem menos chato, portando mais peça chique Bala normal, é que eu já fiquei sem paciência Fogo nesse arquivo, mata-se pela sem pena Na peça de cria, deixo na mão dos amigos Te pego na pista, tu vai ver que eu sou bandido Vou tirar tua vida, tchau, te pego teu cordão De lazer, quando eu da sola, tiro a meu tesão Pista quando eu passo, te cloque, erradinho na mão Se tentar com os cria, vai ter que subir balão CPX, porra, não fode Tudo nosso não tem jeito Penta pra tu vir Passa nada Nossa É o daddy, é o daddy Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Toda molhada, ela perde calcinha Quando eu passo, ela joga a bucetinha Leve pro carro, deixa ela de quarto Cê tá gostoso, o marido ligando O romance, isso, minha corrente brilha Estola pro alto, puta, me chupando Dormente de trinta, lotado de bala Mega malotada, com várias malucas Viva essa porra, tô pago nas contas Mano de idade, dez mil por semana Bandido louca, nunca vi de droga Sem postura, seu nariz tá bom Acha que é quem falando da minha letra Cantou minha vivência, restou que se foda Acha que é brabo, comédia, fodido Tomei numa puta, ela me engoliu tudo Fala que a gang é de dentro de casa Agora eu quero ver botar a cara na rua Marra de brabo, assume tão frouxo Será que aprendeu com a glucada na cara? Fazendo tritinha na net, com a puta Marra de brabo e apoia na rua Emocionado, invejoso, fodido Pensa na tua cara, vai ficar perdido Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Contando malote no banco do carro Acende natura, fogado, mandado Puta safada, chupando minha rola Chupa o papai que eu gozo na tua boca Cortando oradouro no meu dente Essa piranha vai levar um pente Eu sou safada, eu te deixo molhada Pente pra fora, eu sei que ela rende Joga essa bunda, ela senta, ela goza Puta safada, que bunda gostosa Senta puteira, ela me deixou forte Joga essa bunda que eu jogo malote Contando malote, enquanto ela me mama Senta rebola, chupa minha piraca Fudendo essa puta, você eu vou embora Ela me ama, sempre soube disso Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Chupa meu pau, latica Fica de quatro e me chupa Coberto de ouro, eu sou chique Safada, ela quer ser minha puta Fica de quatro e me chupa Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar CPX, clima tá tenso Parece que tô melhorando Ela quer sentar na chopp Então brota aqui na minha barra Ela disse que me ama E que decora o meu frato Deixei ela toda gozada De quatro e me abrantear Dei fuga da viatura Mas quem tava no rolande Desde quando a glocada Porta a luva com flagrante Flaco te pega de jeito Vai te deixar cadeirado Puta quer foder com a tropa Só que ela ainda é iniciativa Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar Quero ver mexer comigo Se eu tiver com o meu de rato MD tão violento Ele te pega por culpar Tô nem setenta por hora Ele te pega, ele te amar Petita cachorro todo Ele vai te deixar enredar Setenta na madrugada Colete a prova de barra Tem muita gloc arranjada Fuzil com barra ganada Na nota forte da casa Não passa da barrica Lança-me seu bazucada Quero ver sobre o metade Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar Glocada, tá adaptada Fuzil de pente alongar Rajada de ponto trinta Furaram mais um brindar Fuzil de pente alongar 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 Liguei bem, deixei a filetro cego de bandido Tive que ir buscar da braba Ferro na cintura, tô chapado, cheio de grana Foda essa puta safada Malote tocado, não encosta na minha chapa Negue, tu vai entrar na bala Menos de gangue, trajetando de lala gangue Nós é cria, nós é tralha Aí madruga o copo, porra, tá perdido, porra? Doiteira, hein? Yeah, 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 yeah Tipo que a meta de fuzil tá cuspindo fogo Aqui é a rejeta, Nova Atlanta Tá um trabalho lindo, mas nós já passamos o sufoco Força, simpatia, não adianta Vem ser a televisão, negaram vós Agora que fluiu, quer falar que é nóis Pode só pro morrer, exagerar no gloss Mas vai perder tudo isso, ficamos assim Gosto dessa puta porque ela é muito safada Ela tá doida pra fuder Joga essa buceta, seu banquete tão gostoso Você vai ter que beber Te boto de quatro, não foda naquele pique Gosto de ver tu gemer Senta, 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 fica bamba Só piranha, gosto de ver tu tremer Uh, uau, uau Ela sente que quer jogar com a tropa do mal Em vez de usufruzar, mas até tão é normal Só se tiver tramado que eu vou confundir o level Jocara no pano, vi que tá no pulso Calmo e abusado, criminoso avulso Peito esporte fino, sequência de luxo Pode até tentar, mas acha cara e fica muxo Yeah, yeah Só faço collab com de raça, não confunde, não bota o preço no fit Yeah, yeah Tropa nesse pique Eu tinha lá de gangue Favela do drip Brilho com o atrasante Que eu sou preto chique TGL com a do mola Só precisa VIP TGL com o atrasante Pux, pux, puxei minha peça, botei na tua cara Se tu é bandido, seu pai me enanado Se onde tu mora, sei onde tu fica Meu irmão, não me tira, senão vou a bala Tá cheio de ódio, tô com meu oitão Fomei um natura, fiquei tranquilão Bandido hoje faleceu de verdade Enquanto tu habitava no meu colchão Passei de carro, peguei tua maleta Dei fuga voado, cortei pela esquina Não fica nervoso, vai, pode chorar Se ficar de caô, vou acabar com a tua vida Quase 18, já vivi bucado São vários problemas, quase fui de ralo Foda-se a polícia, tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera, prevejo problema Sete da matina, cana na minha sala Qual é o teu nome? Me fala a tua idade Buscando a minha casa, eles querem meu plug Querem meu vulgo, minha sinceridade Eles querem saber onde tem droga tocada Cana muito puto, consegue nos olhos Qual foi dessas peças? Me fala a verdade Bado de bicho, te opa na janela Apertei o gatilho, bala na tua cam Coberto de ouro, dente cravejado Peça carregada, o que não foi dependente Chapa furiosa, furei tua carroça Cana, boda, gorda, pamena, nem quem Foda-se a polícia, fogo na viatura Destrava, minha peça, melhor só da frente Chapa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Chapa carregada, não ligo pra nada Se tu tiver MDV, não vou furar tua cara Fogo na blunt, sempre tô chapado Não vou perder nada, me deixa de porra Não tô parado, tô fazendo crana Tô sempre nativo, arrasto que se foda Pra se derrubar lá, vermelho de crime Peça na tua cara, pequita garota Ouro e vermelho, draconho tocado A bala na milícia, marquei fita porra Filha de polícia, eu medo, piroca Puta safada, me chupa e rebola Foca e testice, não mata, encorda A natura da braba, fiquei de marola Cana, bunda, mole, atrás do meus cria Mandando mensagem, vou te pegar um dia Mas tô preparado, chapa carregada Quero ver tu vir me buscar na casinha Eu tô mag da arcazinha Tô de chapa na arcazinha Então peita seus comédia Vem me buscar na arcazinha Eu tô mag da arcazinha Tô de chapa na arcazinha Então peita seus comédia Vem me buscar na arcazinha Aê mano, sem neurose, chapa já tá quente Quero que se foda, bala nesse repulse Muita malete tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve Muita malete tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve Dente amarelo, cara e dourada Nada malvada, botela de quadro Tenho nota amarela, tenho nota laranja Tenho nota de som, tenho o que você quer Trajado de Armani, tô andando de grife Dentro de safada, quero meu poquete Queira safada, tenho vários malotes Hoje minha grana, comprando a postura Tênia da Joda, 10 mil de marola Jóia brilhando, elas tudo se guazam Breque abusado com jean de Darmani Faço qualquer bagulho, eu viro amando Joga a buceta pro mano baiano Joga a buceta pro Dante ou pro Pete Senta a rebola, joga pra minha tropa Puta danada, puta danada Muita malete tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve Muita malete tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve Se quiser fuder, é só liga pra mim Desculpa, não sou de dar papo ingostoso Baby, rebola com muito carinho Minha nota voando, vende algo cozido Mano, dê like o mais brabo do jogo Então mostra pra eles como que se faz Bora, vadia, vadia, vadia Eles tão tudo errado, eles só querem hype Pra nada, safada, tá toda molhada Doida pra fuder com a NGC Dere Queda a buceta, brota nas casinhas Hoje eu tô foda com a NGC Dere Corrente brilhando, pesando pescoço Olha pro vulgo a NGC Dere Quanto a malote na frente dos canas Melhor tu respeita o NGC Dere Muito malote tocado na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve Muito malote tocado na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo, piranha da barra Senta gostoso, vem fulha com neve É o Dere É o Dere Lala, gangue pra tropa Dere bonito de chopa Grifo, lacoste, minha amada Toda versátil na nota Lala, gangue pra tropa Rete bonito na indola Jogador de Nike joga Melhor droga da RJ Puta pelada, rebola, rebola Toda molhada sentando na chopa Se der mancada, minha gangue de copa Puta safada, tarada na rola Ouro no pulso começa a brilhar Pode voar, tudo é puta pelar Grifo, lacoste, mais de vinte caras Puta tarada, doida pra sentar Ela diz pra mim que eu sou o mais tarado Boca de nuca, relaxo pra papar Safada, gostosa, apaixonei no rabo Puxo teu cabelo, meto meu caralho Niga, eu tô malada Visão avançada Te afirmando, amada É palavra, mata Tô loucando alto Vendo ela pelada Foda-se os contratos Nó nasceu Lala, gangue pra tropa Dere bonito de chopa Grifo, lacoste, minha amada Toda versátil na nota Lala, gangue pra tropa Rete bonito na indola Jogado de na que joga Melhor droga da RJ Tira de poupar, papá Ela me chama de papá Puta vai pôr meu papá Fica de quanto que é papá Busca três gelo de coco Láza com os cria do muro Bolo de noz no bolso Márdida e muço de ouro Dito de cabana Senta aqui que mama Que puta safada Maltrata na cama Tá contigo em garrafa, animal Ela quer sentar pra tropa do mal Toda molhada tá fazendo mel Todo safado sentando Fumando só flu Vem cá sem caô Vamo filmar tudo Vídeo amado Então rebola vem Que eu te dou o mundo Que ela quer me dar Então toma tudo Que as amigas dela são Me chama de puto Disputando camishu Me deixa maluco Lala gang pra tropa Guerra é bonita de choppa Grifo, lacote, minha manta Jota, versátil na nota Lala gang pra tropa Rete bonito na indola Jogado de na que joga Melhor droga da RJ Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racismo Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou cria De nada vale sua vida Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racismo Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou cria De nada vale sua vida Eu rio do passado Que de fico tu lasia Varo e perde a vida Pela noite de prazer Busque Deus e agrada O palado é do beijia Especie no bolso Fala o que tu quer beber Como que o BNT Feito tanto dinheiro Tá largando o trap Pra trampa de fazendeiro Tipo o Infrajola Bebeto e Romário Mery tá cantando Mais do que o Roberto Carlos Várias meninas loucas Tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário De recalcado E te fala porque O seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui Foi sofrimento pra caralho E te fala porque O seu saldo tá zerado E te fala porque O seu saldo tá zerado Fala pra mim meu mano Boa, Giro Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou cria De nada vale sua vida Aonde eu sou cria Ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria Ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria Bala come todo dia Aonde eu sou criadina, dá vale sua vida Pra onde tem mais sobre o seu favelado Faço muita grana, a bolsa tá muito pesado Vindo seu peixe, mano, sou muito respeitado Não tô rica ainda, por isso pergunto o prato Já renançava a tia, meu presente é lá de quatro Não quero contrato, não vou fechar com o mandado Prato branco, junto, tocando fogo racista Boa, tá bonito, coitado do Caio Castro Eu me vici com esse gemão, não é bom demais Leite, caribola, tipo, me dá muita paz Eu tenho um Ferrari, muito menos diamante Você é mais gostosa, vale mais que meu amante Tem tipo bolado, várias cadelas cercanas Gelo no meu copo da mulher, meu namorando Minha presa só marcar, te retortar o meu biservano Muitos não admitem, mas acabam copiando Aonde eu sou criadina, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou criadina, ninguém gosta de racista Aonde eu sou criadina, dá vale sua vida Aonde eu sou criadina, dá vale sua vida Tu balança O teu braço parou Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote Me deixe excitado, rebolando, sem calcinha Canta na minha base, eu vou ter que trazer amiguinha Minha bola te apada, vem rebolando, latiga Cafa de bolado, eu vou te levar pra casinha Meu bolso tá lotado de dinheiro, aleluia Minha cama tá lotada de piranha, aleluia Corrente de maciça, amereço, amém Agradeço todo dia pela minha vida Valor de carro bicho, amelhaçado, meu caminho Puta me chupando, só ela me deixa calmeio Faço muita grana, multiplico bem facinho Para que tá feito, nerd gang, então menino Chapada de risco, eu vi um vestido mais um bucana Quase se completando até o de Copacabana Imagina nós fodendo muito lá em Bahama Tenho muita grana, virei só eu dar piranha Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote Meu bolso era vazio, já tá lotado de malote Puta se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de bota, ela quer andar de carro bicho Quero que se foda, meto bala no teu pote Sua rei nessa bunda, ela ficou todo bem excitada Cara nessa força, ela ficou toda molhada Já fodeu com o Dere, sujando, é mais novidade Fode, 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 depois fala que é casada Grana na minha bolsa pra combinar com a minha grife Pornando de maciço, moçalhando e chupando Ela me olhando e fala, você é muito chique Dominando o mundo enquanto eles estão se matando Só loja com os criadinhas de festa no morro Trajador de grife, cheio de ouro no pescoço Ando muito chique, cheio de grana no meu bolso Olha pra minha boca, ela tá coberta de ouro Pescoço pesado, corrente de ouro maciço Trajador de armário, de lacoste, eu chico lendo Ele nunca abandona, ele sempre esteve comigo Acha que me engana, ser bem que me quer fodida Meu bolsa era vazio, mas tá lotado de malote Pô, tá se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de cota, ela quer andar de carro, bicho Quero que se foda, me выб toma no teu porte Meu bolsa era vazio, mas tá lotado de malote Pô, tá se gozando, rebolando, eu deixo forte Bota ela de cota, ela quer andar de carro, bicho Quero que se foda, me thumbs bala no teu porte Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Vários humanos se perderam na Juá de São Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Vários humanos se perderam na Juá de São Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sete da madrugada, muito sangue nas esquinas Carcálica e tocada, vários humanos em guerrilha Vários humanos revoltados, cansados das covardia Pronto pra perder, temer pra tirar sua vida Sangue derramado, vários irmãos me deixaram Essa tropa se revolta com esse polícia mandado Tem tricabala no pente, é cá com pente carregado Se mexer com a minha família deixa o qualquer um furado Se foram tão cedo não viu meus irmãos partir Geralmente na favela nunca tem um final feliz Muitos me criticam, mas querem ser que nem eu Eles correm pelo errado, eu quero bem longe de mim Lembro do meu mano carregando vários quilos E vários perder vida na trocação de tiro Ouviu a covarde aperta a porra do gatilho Tudo se repete, mas chorar por mais o fio Tô correndo pelo certo observando as covardia Empilhando o dot pensando em sumir um dia Tô ficando rico sem precisar traficar Sei que eles tão se mordendo, eles tão de olho na minha vida Duplicando o lucro sei que eles querem meu fim Inimigos querem minha queda e isso vira o normal pra mim Não adianta mais correr, sei que eu não posso me esconder Querem me ver na mancada, isso eu não vou conseguir Sem neurose, só tenho a agradecer ao pai Por ter me abençoado e me guiado No pior momento da minha vida, papo reto Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Para os manos se perderam nas ruas de sangue Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Para os manos se perderam nas ruas de sangue Sei que eles me querem morto, mas sou implacável E aí Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Se McFelzig e ninguém por terse de você Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Sei que muitoười, até sim porque eles me querem morto